puta que pariu que eu não obtei aqui agora foi né a joga mortal combate ultimate 3 aqui usando esses tipos aqui o mano loucas viu jogando mortal combate ultimate 3 aqui comigo é diferente vou tirar tudo que bota mais tem mente mas não é da mágina de dêmito a achando que eu esqueci dos bagulhos não esqueço não é jogar com os personagens aleatório eu jogo só no very hard mas o cara é bom no mortal combate faz tempo quando joga mortal combate ultimate 3 no emulador que super hit eu poderia até fazer uma live jogando mortal combate ultimate 3 o que meus caros acham eu acho que vou fazer amanhã live de mortal combate ultimate 3 jogando com todos os personagens olha esse o escorpio já é o primeiro personagem que eu escolho não é o escorpio não apertei para acima e apertar o start para jogar com os personagens aleatórios fase que eu jogar é do brito e aí o oponete vai ser o próprio escorpio não é jogo a melhor para gente mudar o personagem o jogo o código que o está de culpa não tem problema não você escuta o mesmo aí todos o jogo do nobisada também seria o smoke só sei se compro ficar irmão Tá, vê esses botão que tá pequeno Toma aí, ó Ah, não Tô jogando contra a Sonya Blade Essa porra tem problema, porra Porra Eu errei o combo aí Droga Eu tô errando o combo aqui, porra Olha isso, eu tô errando o combo toda hora Ai, não Ah, é Vem cá, desgraçado, ruim Será que sai? Não, porra Ok, no desgraçado Tá, eu vou perder Vou perder a primeira luta Ah, desgraçado, porra Dessa porra, desse botão pra baixo Não tá funcionando Meu pai, depois eu vou Aumentar Eu vou aumentar depois de que a porra Dessas teclas aí, velho Olha isso Tô apertando pra baixo e não vai, caramba Toma aí, safado Suba zero Caralho Não é o combo não, piada Puta Eu não gosto do Keno Porra, velho Tá ruim, viu, velho Eu controlar isso aqui, porra Eu tô apertando pra baixo e não vai É, porque os botões aqui tá pequeno Se for daquela outra vez que eu joguei Os botões tavam de boa Cabal aí O combo do cabal é muito tapilão Olha aqui, ó Ô, velho Não, porra Esse dia é que você é chato Ah, eu gosto de Eu gosto de me transformar no Wermark Ah, porra Você não vai ganhar, não De jeito nenhum Ô, não É só um Wermark Chato do caralho Noob saiba Aqui, ó Ai, irmão Que desgraçado Não, vai Você vai ganhar Você não vai ganhar, não Desgraçado Esse Mok Filho da puta Toma Bora ganhar Essa porra, Milly Dá um golpe, Jax Ó o que eu vou fazer aqui Porra Não vai deixar eu fazer, não Qual é Eu ganhei a luta ali Faltando só Mais ou menos Dez De vida pra mim Toma aí, ó Combos Eu sei os combos do Night Wolf Sei jogar com a Milly, véi A Milly é o amor da minha vida Calma aí, ó Sua velha louca Ah, não Ah, filho da puta Ah, filho da puta Ai, droga Ai, droga Satanás Tomei o Xang 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 Ai, não Ai, Jade Não Tô jogando com a Jade E tô enfrentando o Scorpion Ô, fila da puta Toma o Fatality aí, ó Night Wolf Ah, velho Bem feito, né, velho Um dia eu vou fazer uma live De Mortal Kombat Ultimate 3 No canal Também aumentar esses botão Que o L e o R Estão muito pequenos Puta que pariu Olha esse golpe da Sonic Que eu sei Qual é, Reptile? Opa Rivalidade aí Scorpion vs. Zero Sector contra a Sarah Seis Seis hits, né Ai, tá pelando Tá pelando Tô brincando aí Com o Cabal Caiu Famoso Com o Night Wolf Pensei em jogar Com o Reptile, velho Vem cá Ah, não, velho Porra, olha esse friendship dela Me lê não é esse Friendship Friendship Again Tchau, cara Cheio de coisa Ah, não 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 Ah, seu Otácio Que cocaidência Não vou mesmo, não Vai passar Eu não gosto do Keno, mano Eu nunca gostei do Keno A Odin 1 vai ser a luta contra a Titana Oh, Sarex Estraga pra Z, viu Sarex é um estraga pra Z, mano Kurilau Ah, não Toma aí Porra, eu ia dar o Brutalic Mas eu não Eu sei o Brutalic Mas eu não consigo fazer o Brutalic dele Qual é a tua, Scorpio? Tá vendo Eu erro o combo Bonito, cara Fazer uma jogatinha de Mortal Kombat De Super Nintendo E errar o combo Ai, velho Eu saio de sua pena Porra, dessa rede chata Ai Vamo aí Vamo aí, Shang Tsunga Não sei jogar Nunca acabar Mas eu não sou bom igual o Speed, não Porra Toma, secto Tomou Impalo mortal Não, tomou não O secto não tomou Impalo mortal da Jade Desmaiar logo Lembrando, cara Eu só gosto dessa fase De Petri Cyrax Liu Kang Ah, fila da puta Ai, cacete Tenta fazer isso em casa Ai, cara Tô apoiando Vem cá, Jade Vem cá, Jade Vem cá Ah, deixa eu fazer Não, né Altar e rua Ah, velho Naitouf tá me apelando Naitouf tá me apelando Hum Hum Ai, não Aê, vitória do Jax Boa, velho Tá, velho, sabe que você tá imitando o Michael Jackson Na parada adiantada Michael Jackson, Michael Jordan Ai, não, Luke Hank, veja a pelota puta que pariu Ai, ai, ai Ah, vem cá esse corpo, vem cá esse corpo Ah, foi bom Esse cara colocar já no Mortal Kombat 11 Tá, velho O que é impossível do Kenoyar arrancar o esqueleto do inimigo? O que é impossível? 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 É tão maravilhoso. Não vai dar de jeito nenhum. Tá baixando por quê? Olha, esse cara não tá guardando. Beleza. Toma aí. Esse cara não vai dar de jeito nenhum. Hum. 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 Porra, não me sabe ganho ainda esse miserável. Hum. 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 O que é isso? 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 O que é isso?